Eu morava aqui, eu moro aqui, partiram a casa onde eu morava e não tenho direito a nada. Tenho andado a passar no centro do dia e durmo aqui conforme vocês vejam ali. Esta senhora que está ao pé de mim é que tem me dado mão. Eu comer, às vezes, o comer que eu trago do centro do dia, às vezes não está em melhores condições. Ela faz o comer dela, me dá, e às vezes me dá o abrigo, como hoje. Ela veio me buscar ontem à noite, eu passei a noite na casa dela. E ela diz, olha, você fica aqui, enquanto não te resolver o problema, eu vou te dando a mão. Não tem problema nenhum. Tem sido, para mim, tem sido pérola que apareceu no fundo do mar ou então luz no fundo do túnel, porque senão até já morria. Quem aqui vive sabe que este bairro tem problemas de segurança e, portanto, compreende a necessidade das pessoas saírem daqui e serem realojadas. Nós não vemos aqui ninguém a negar a necessidade de garantir segurança, de perceber que as habitações são um perigo neste sítio e, portanto, é preciso esse realojamento. Qual é o problema? É que primeiro demolem as casas e depois logo se vê se há ou não realojamento. E há quem não tenha nenhum realojamento e veja a sua casa demolida ou em risco e há pessoas que foram realojadas em condições infra-humanas. Há pouco, estas senhoras mostravam-me os seus telemóveis, fotografias dos sítios onde foram colocadas com crianças. Estamos a falar de sítios completamente furados, com um bolor, onde não há gás, onde há fugas de gás, onde não há condições para haver instalação elétrica ou de água. As pessoas estão a viver em situações infra-humanas. São pessoas que tinham aqui a sua casa e que aceitaram a necessidade de serem realojadas por condições de segurança. Que tiveram a boa fé e que de repente se vê numa situação que é precária, dois para amanhã podem ficar sem nada e o sítio onde estão não tem condições objetivas para viverem. E nós vimos aqui neste apelo para que o Estado português se comporte como uma pessoa de bem e que olhe para cada cidadão, para cada cidadã como deve olhar e respeitar as pessoas. Quem aqui vive trabalha e muito. Trabalha muito por pouco salário. Quem aqui vive constrói este país todos os dias e não pode ser tratado assim. E o que é fundamental neste momento é não só que todas as pessoas que ficam sem a sua habitação tenham direito a um programa de realojamento. Não pode ser por critérios que as pessoas não percebem. Uns têm direito, outros não. Que as soluções sejam soluções que não são durante um mês ou dois, que são soluções para que as pessoas possam habitar, reconstruir a sua vida, mudar as suas crianças de escola, organizarem a sua profissão. E que tenham condições de habita-lidade. Não pode ser mofo, bolor, não há gás, não há água, não há luz. Esse respeito básico que é necessário. Mais, estas pessoas estão dispostas a pagar a renda de casa que puderem ajustar aos seus rendimentos seguramente. Não estão a pedir que ninguém lhes faça um favor. Estão a exigir um direito de cidadania. Querem serem tratadas com respeito. E a Câmara Municipal da Almada faz aqui um processo de desumanização desta gente. Achando que os podem tratar como se fossem objetos. Vai para aqui, vai para acolá, não tem condições. Uns vão, outros não vão. Que não é digno de um Estado de Direito. E que ofende a nossa democracia. E aquilo porque nós lutamos todos os dias, e é por isso que aqui estou. Eu dizia há pouco a estas pessoas, eu não posso garantir-vos que vou resolver o problema, mas garanto-vos que vamos estar aqui a lutar pelo direito de cada um a uma casa. Ter uma habitação não pode ser um luxo. Nem quem aqui vive pede uma habitação de luxo. Pede uma coisa tão simples como uma casa com condições de habitabilidade, com o mínimo de estabilidade para poder organizar a sua vida, o seu trabalho, a escola dos filhos, e por um preço que possa pagar. E é isso que a Câmara Municipal da Almada é responsável por garantir.